Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui na rede Vitória de Comunicação, a gente recebeu o Flávio aqui nos estúdios, hoje o shake brasileiro, ele é famoso, porque todo mundo ficou impressionado com o que tá acontecendo lá em Guarapari agora. Você jogou dinheiro pra cobertura, você fez uma ação com um carro, com uma moto, e agora vai ter um carro. É, agora vai tomar ação com um carro, né? Eu tô pensando em colocar um carro em algum lugar de Guarapari, chamar o pessoal e falar, gente, coloca a mão aí, o último que tirar, pode levar, se eu dou a chave, o documento e tudo, aí você embarca e leva. Agora, ontem eu tava vendo nas redes sociais, assim, a repercussão, é claro que as pessoas tão achando tudo muito inusitado, até porque eu acho que nunca teve uma coisa parecida no Espírito Santo, mas o pessoal queria saber, de onde você vem, de onde vem esse dinheiro todo? Você é brasileiro, mas você é do Espírito Santo. É, eu sou mineiro, né, natural de Minas, aí passei uma temporada na Bahia, uma temporada em Balneato, Moriú, e agora eu tô morando no Espírito Santo, né? E com o que que o shake trabalha? Eu não trabalho, até brinco, que eu falo que quando eu trabalhava eu não tenho dinheiro, mas hoje em dia eu, muita gente até duvida, né, mas eu mexo com... com games online, né, com essas apostas online. Você é o dono ou você só aposta aí? Eu sou aposta, eu sou aposta. É, tipo, desde muito pequeno, eu sou muito ligado, né, vocês falam de apostas, né, meu padrasto jogava muito baralho, eu conheci muita gente que tinha aquelas maquininhas, então eu não via o jogo como jogador, eu via por traço de como funciona. Aí eu aprendi como, depois que eu aprendi como funciona, né, eu falei, pô, será que dá pra aplicar isso? Apliquei e deu certo. Entendi. E hoje, como é que é a sua rotina? Você tem um tempo que você trabalha por dia? Tem um horário? Não, eu praticamente jogo uma vez por dia, pra mim não é um vício, né, pra mim é, eu levo como um trabalho assim. E só, porque eu jogo uma vez por dia, eu não tenho um horário, geralmente é quando eu tô à toa, aí eu vou lá, faço uma análise rápida, aí tem dia que eu tô ganhando dinheiro, tem dia que não. O ruim é como se fosse uma renda muito variável, né, então, não tem horário, não tem dia certo que vai pagar, o negócio é a gestão, né. Mas, ó, se joga dinheiro de casa, se compra uma moto pra dar, se compra um carro, tá ganhando direitinho, né? Não dá pra ganhar um pouquinho, dá pra ganhar um pouquinho. E você já falou número alguma vez? Quanto que dá pra ganhar? Quanto que ganha num dia? Quanto que ganha num mês? Então, atualmente eu tô tirando mais de seis dígitos por semana. Olha, caramba. Não tanto bom. E tem um segredo pra isso? Não, só análise mesmo. É, assim, é uma coisa bem complicada de se explicar, sabe, não é uma coisa que eu vou chegar, colocar 50 reais e vou ficar milionário, não. Então, tem um segredo sim por trás, né? Não sei se eu posso falar como funciona. Pode. Acho que pode, pode. Lógico. Então tá. Eu explico melhor lá no meu Instagram, por exemplo, no Vivendo Mais. O que que acontece? É, você... Todo, todo game desse tipo funciona de uma maneira. Suponhamos, um bingo. Vamos tirar um exemplo mais básico. O bingo tem 100 cartelinhas lá, cada cartelinha ele vende 11 reais. No caso, ele vai ter arrecadado 100 reais. Quem completa uma linha, ele dá 5 reais. O primeiro que completar duas linhas, 10 reais. O primeiro que completar três linhas, 25 reais. Você vai estar dando 40 reais de emprego e lucrando 60. É aí que vem o termo, a casa sempre ganha. Não significa que o jogador vai sempre perder. E sim, que a casa sempre vai ter o lucro, independente de ela pagar ou não. Primeiro ponto. Entendendo isso, entendendo essa matemática do jogo, você tem que entender que em todo game, principalmente cassino desse tipo, você vai encher o game pra depois tirar. E não só você vai encher o game, todo mundo que tá entrando ali vai encher e alguém vai tirar. Essa pessoa que tira, o game não tá nem aí, quem é essa pessoa. Vão entrar outras pessoas pra encher de novo e alguém vai tirar. E assim vai indo, os que vão perdendo, vão saindo da mesa, né? E é assim que o game funciona. No meu caso, eu consigo fazer análises. Não análises, né? Eu consigo perceber quando o game tá tomando, retendo, quando ele tá pagando. Eu consigo perceber a hora certa de parar. É onde a maioria das pessoas pecam, né? Que é não saber a hora de parar. As pessoas geralmente não tem o psicológico forte. Muitas vezes colocam lá, já ouvi muita frase, eu coloquei 50 reais, fiz 200 e perdi tudo. Não, a pessoa colocou 50 reais, recuperou esse dinheiro e ao invés de parar, ela só encheu a máquina de novo pra outra pessoa tirar. E você já trabalha com isso há quanto tempo? Você já vai de trabalho. Um, dois anos. E muitos faziam o quê? Cara, eu tinha uma pequena pizzaria em casa, eu tinha uma mesinha, eu tomei nessa cadeira aqui assim, ó. E um forninho, aquele forninho de balcão. E mal dava pra comer. Eu vi muito, muito de baixo mesmo. E ainda veio a pandemia, né? Os produtos aumentaram demais o preço e foi quando estourou esses jogos no Brasil, né? Aí eu pensei naquela situação, na pô, será que eu consigo aplicar aquilo nesse jogo? E eu consegui aplicar, no começo eu perdi bastante até aplicar da forma certa e comecei a tirar mais dinheiro no game do que na pizzaria. E eu só larguei a minha pizzaria pra viver do mais, por isso meu índio está vivendo do mais. Eu só parei com a minha pizzaria pra viver disso quando eu tava com uma renda todo mês certa de 4 mil. Aí quando eu larguei a pizzaria pra viver disso, essa renda de 4 mil mensais virou semanal. Depois subiu pra 8, depois pra 10, 17, 25, 50. Oh, que coisa boa! E isso da pizzaria de Minas ainda? Não, isso da pizzaria era na Bahia. Na Bahia. Ah tá, quando você foi morar na Bahia. E você é casado? Tem filho? Tem alguém aí? Eu tô num processo de divórcio, mas a gente tá vendo como a gente vai se sair, né? A gente tá conversando. E nessa história toda, desde fevereiro, você tá morando em Guarapari? Aqui no Espírito Santo? Já conhecia? Já tinha alguma afeição por aqui? Não, não, na verdade, aconteceu um episódio comigo na Bahia, que me trouxe, que ia me mandar direto pra Balneário Camboriú. Eu vim da Bahia pra cá, parando nos hotéis, e como esse tipo de coisa dá pra fazer pelo celular, eu vim fazendo dinheiro pela estrada, né? Aí eu parei em Minas Gerais na casa da minha mãe, fiquei uma semana lá pra me recuperar do que aconteceu, e ao invés de ir pra Balneário Camboriú, que era muito longe, minha mãe me pediu pra vir pro Espírito Santo, aqui pra Guarapari, porque é mais próximo, até pra minha família me visitar, depois desse trauma que eu sofri e tal, aí eu vim pra cá. Aí eu morei uma semana num apartamento que minha irmã tinha alugado por aqui, nessa semana, não, foi mais ou menos um mês. Esse mês eu usei pra me recuperar financeiramente, aí consegui continuar morando em Guarapari, né? E vai ficar morando em Guarapariú, ou vai pra fora, ou vai ficar em outro lugar, vai ser uma ponte aérea? Então, é... eu pretendo continuar morando em Guarapariú por mais dois, três anos. Se eu gostar muito da cidade, eu continuo direto, mas eu tenho planos de ir pra Londres, pra morar fora, assim, de morar fora ou Dubai ou Londres. Eu prefiro ainda Londres, só que a moeda vai muito forte, né? A Leipzig-Berlina é bem pesada. É pesada. Mas você já teve nesses países, já visitou, vai trabalhar com a mesma coisa lá ou vai investir em outra coisa? É, eu vou trabalhar com a mesma coisa nesses países, e não, não, eu tenho alguns negócios assim lá fora, só que hoje em dia internet, né? Internet consegue fazer ligações. É, eu tô tentando pegar um hotel lá, tentando comprar alguma coisa pra ter residência. Porque lá quando você compra alguma coisa lá fora, você automaticamente ganha a cidadania. Ganhando? Aí eu tô tentando pegar alguma coisa lá, assim. Não sei se é um alugo, não sei o que eu vou fazer, né? Mas tô tentando pegar. E Guarapari nunca mais vai ser a mesma depois dessa semana. Eu acho que não. Como é que tá lá a recepção do pessoal? E como é que foi ter a experiência de jogar dinheiro na cobertura e de fazer a somada moto ontem? Que ontem, eu vou te contar, movimentou, tá? Movimentou ontem, foi maravilhoso. Assim, a questão do jogar dinheiro na cobertura, eu só tava entediado mesmo. Eu ia dar uns prêmios pra uma baladinha que eu gosto de ir lá. Aí eu tava conversando com um amigo meu no Instagram, né? E ele falou assim, Flávio, dinheiro não aceita desaporo. Para de beber desse tanto, para de curtir festinha desse tanto. E dinheiro não cai do céu. Aí eu falei, dinheiro não cai do céu? E eu tava com cédulas em casa. E eu nunca fico com cédulas em casa. Eu falei, pô, vou fazer tudo. Cair dinheiro do céu, então vou fazer. Aí eu peguei e comecei a jogar. Eu ia chamar um amigo meu, né? Que trouxe os iPhones pra mim, que eu ia dar na festa. E comecei a jogar o dinheiro lá embaixo. Falei, pronto, agora é o dinheiro do céu. Com mais cédio mesmo. Só que isso deu uma repercussão boa. Eu queria crescer o meu Instagram. Eu queria engajar. Era isso que eu ia perguntar. Porque por mais que tenha sido cédio, você acabou ganhando seguidor. As pessoas acabaram indo atrás de você, né? Então, era esse o objetivo mesmo? Era. Era esse o objetivo mesmo. Tem muito tempo já que eu tava querendo aparecer no Instagram, alguma coisa assim. E não tava conseguindo. Aí eu falei, poxa. Tá engajando? Legal. Então vamos me engajar melhor. Aí eu comprei a moto e falei, poxa, gente. Então, já que o pessoal tá assistindo, né? Vamos continuar com esse gancho aí pra poder... Esse negócio da moto. A moto custou quanto? A moto custou... Eu acho que foi 18 mil que eles fizeram. Vou comprar uma moto baratinha só pra ver como seria, né? Pra ver se o pessoal não ia brigar, se não ia dar tumulto, né? E vai bolar o carro hoje é quarta-feira? Hoje é terça-feira, seria quinta-feira. Vai bolar o carro quinta-feira? Vai, vai bolar o carro quinta-feira. Eu tô estudando onde eu vou colocar ele. Pra não atrapalhar o trânsito da cidade, né? Pra não dar problema. Pra ter que arrumar uma equipe de segurança também. Eu ia perguntar isso agora. O prefeito falou alguma coisa que a gente procurou. Porque imagina, né? Você para num fluxo ali da cidade, né? Sim. Mas não, até agora não. Não, até agora não. Pô, se quiser procurar a convenção e até gostar de uma dica de um lugar pra não atrapalhar o trânsito da cidade. O negócio é fazer uma brincadeira e não atrapalhar, né? De jeito nenhum. E eu acho que vai precisar de ambulância, porque como é uma prova de resistência praticamente, pode ter gente que vai passar mal. E esse carro vai custar quando? Você já sabe qual que você quer comprar? Eu ainda não sei. Mas eu tô em torno de 40 a 80 mil. Eu não quero comprar, tipo, ah, vou comprar um BMW 320i, por exemplo, ou uma X6. Não, porque provavelmente a pessoa que vai ganhar não vai ter condições de manter um carro desse. A manutenção é muito cara, a gasolina é muito cara. E essas brincadeiras eu tô fazendo mais pra aquela quase trabalhadora. Tipo, a moto foi pros motoboys, né? Que trabalham no delivery, pros que fazem mototaques. O carro vai ser mais pro pessoal que trabalha com Uber, né? São as pessoas que vão querer mais estar ali, mais, né? Porque vão ser um objeto de trabalho pra eles. Sim. Poxa, aí você pega uma BMW, coloca lá no 40 mil. O que eu vou fazer? É, pra essa finalidade não vai adiantar. Não vai adiantar. Então eu tô pensando num carro assim que não seja muito popular, muito baixo, mas também não precisa ser um carro, né? Muito, muito caro. É um intermediário ali, 40, 50 mil. Mais ou menos, né? E depois tem mais alguma coisa que você já tem que pensar ou vai parar por aí? Tem muita coisa ainda que eu tô pensando. Até a minha próxima viagem tem muita coisa pra fazer. E quanto que é essa próxima viagem? Eu tô pensando em viajar lá pra dia 16 a 22 de novembro. Pra onde? Dubai. Ah, pra Dubai? Pra Dubai. Ah, então já vai conhecer um pouco ali o território. É, eu tava querendo passar... Eu ia viajar antes, né? Eu ia pra Paris, lá na França. Aí eu ia pegar Paris, Manila, que é nas Filipinas. Depois Dubai, depois Japão. Aí eu vou voltar por Londres e voltar pro Brasil. Mas aí tem um negócio lá na França, né? Uhum. Então, cortei. Eu não vou. Vou direto pra Manila. De Manila, Dubai, Japão, Londres e volto pra cá. Legal. Já vai conhecendo ali os lugares, os possíveis lugares. Exatamente. E tá tendo a repercussão que você... Bom, eu imagino que você esperava que ia ter muita repercussão. Sim. Tem gente que eu vejo muito elogio, vejo pouco hate, mas a gente vê um hate ou outro, né? As pessoas criticando, ah, precisa fazer isso. Não podia atuar pra uma instituição. Não podia ver quem precisa de verdade. Você faz esse trabalho também ou pensa em fazer? Ou como que você lida com essas críticas na internet? Porque também na internet, né? Não entende ninguém. Então, eu aprendi pequeno, desde pequeno, quando eu tinha uns 5 anos de idade, que o que se dá com a mão direita esconde a esquerda. A esquerda não precisa ver o que a mão direita tá fazendo. Então, na internet eu posto cachaça, brincadeira, farra, etc. Eu faço, sim, doações, eu ajudo bastante muitas pessoas até, porém, eu não posto. Eu não divulgo, eu acho que eu não preciso humilhar uma família que eu tô ajudando, ou alguém que tá ali vendendo alguma coisa. Eu não preciso humilhar essa pessoa, eu não preciso, ah, eu tô fazendo um vídeo, ah, gente, eu tô ajudando aqui essa pessoa e tal. Acho que eu não preciso fazer isso. Mas, sim, eu já ajudo pessoas, mas pessoas que precisam realmente. Eu não ajudo aquela pessoa que fala comigo assim, ah, ô Flávio, eu preciso de 50 reais pra fazer isso aqui no joguinho, cara. Aí a gente desiste, aí eu não vou ajudar. Mas uma família que tá numa situação de onde eu vim, por exemplo, ah, eu tô sem uma cesta básica, é... Sei lá, eu tô com uma dificuldade muito grande em alguma área aqui do meu trabalho, ou alguma coisa que eu possa ajudar, alguma vara pra pessoa pescar ao invés de dar o peixe, eu costumo ajudar, sim. Algumas instituições, instituições ainda não tão ajudando, mas pessoas diretamente, assim, eu costumo ajudar, sim, famílias, eu costumo ajudar, sim. Legal. E o título de shake brasileiro, né, que a gente sabe que é uma coisa que as pessoas deram. Te incomoda? Não, até gostei. Até gostei. E por um momento as pessoas até pensavam, né, será que ele tem algum vínculo, será que ele é de fato das aradas? Mas não é, não. É daqui mesmo. O pessoal só pegou mesmo brincando com como a gente imagina um shake, né? É, e também porque eu morava no edifício Dubai. Ah! E porque teve uma festa fantasia lá na cidade, que eu fui com a roupa que eu vou pra Dubai, né, que era roupa de shake brasileiro. Já que é outono, eu sei. Isso, aí pegou, eu falei, ah, legal, eu já ia de shake mesmo, eu ia distribuir uns presentes lá na cidade, aí pegou o shake brasileiro, né? Falei, eu falei, ó, legal. Então, a próxima vez só que você for fazer uma ação dessa, você tem que me avisar. Fica o compromisso gravado. Você me avisa pra eu poder ir lá, ver de perto, ver como é que o pessoal, é, não, que eu tá feio, eu já sei. E ver como é que o pessoal se comporta, deve ser uma loucura. Nossa! O negócio da moto, eu nunca me diverti tanto. Nunca, nunca me diverti tanto. Foi muito legal. Teve o pessoal correndo assim, brincou de quente ou frio, eu fui indo pro barulho onde eu tava a moto. E o pessoal correndo, procurando e foi muito, muito bom. E quando a pessoa ganhou a moto, aquela expressão da pessoa foi algo inexplicável, impagável aquilo ali. Acho que... Te imagino. Foi muito bom. Você vê que a pessoa, era uma pessoa que precisava realmente, a felicidade que ela tava ali foi muito boa. E o, antes que eu me esqueça, a multa que você recebeu no condomínio, foi no condomínio? Ou foi, qual foi o problema que deu? Então, eles falaram que eu não recebia a multa, eu não precisei pagar a multa. Mas eles me disseram que se eu acontecesse de novo, eu recebi uma notificação, né? E se acontecesse de novo, eu pagaria uma multa. É que eu não posso jogar nada dessa cara? Nada. Eles falaram que nem flores. Não posso jogar nada. Não é? Tudo bem. Então, tudo bem. Respeitar as normas do condomínio, né? É. Então... Não dá nem pra jogar dinheiro. Fica... Fica agora só na moto, no carro. Olha, eu falo, muito prazer. Obrigado. Muito, meu Deus. Seja sempre bem-vindo. E quando tiver coisa nova, eu vou lá te apresentar, conhecer a cobertura, onde o Jake mora. Sim, foi. Muito sucesso aí pra você. Boa sorte nos nas ações aí. Muito obrigado. E daqui pro dia que eu vou viajar, vai ter bastante coisa. Vamos ficar por dentro. Tchau.